O que é a Serra de Aires? É muitas vezes na Serra do Monte Junto, porque é aquela que está mais perto do mar e que de certa forma nos traz para os vinhos da região uma coisa muito interessante, que é os canais abertos que nos dão ácidos, que nos retiram o álcool, já não pensamos se calhar em tantos graus elevados, se calhar pensando no mercado moderno de hoje, que a gente vê que desce um bocadinho em termos de riqueza alcoólica e de certa forma aumenta os ácidos. Todos nós nos começamos a preocupar não só com os aromas, mas também nos preocupamos se calhar um pouco com aquilo que a gente chama os anos de vida. Eu sempre ouvi dizer, e trabalho no vinho há uns anitos, que o melhor vinho do mundo é aquele que dura mais anos, se calhar como nós. E portanto essa capacidade que o vinho tem de resistir, para nós enquanto produtores, também tem uma importância fundamental. E os novos, eu acho que vamos ter no futuro alguma procura de vinhos mais velhos. E essa resistência é importante. Os vinhos do Tejo dão-nos essa resposta, dão-nos essa capacidade de se conservarem mais tempo. E se calhar vale a pena às vezes prová-los novos, mas também prová-los com 4 ou 5 anos depois, e se calhar porque não desce, e se calhar que se não vinde. Se calhar vale a pena. Eu tive a sorte de trabalhar numa empresa no Tejo há uns anitos atrás, não dizemos muito, senão eu pareço muito velho, e que sempre comprava vinhos de guerra-feira no Tejo. Era uma empresa que quando eu entrei nela em 1977, vendia vinhos de 1949, se calhar muitos de vós ainda não existiam. E portanto, naturalmente, essa capacidade que os vinhos do Tejo nos dão de se conservarem, de se manterem vivos durante esse tempo, é para nós, enquanto produtores, juro que um fator muito importante. A capacidade dos próprios teguados. Há pouco o vosso colega discutia aqui um bocadinho comigo, desta coisa do terroir que tanto se fala hoje no dia, e que eu acho que cada vez mais o terroir se está a humanizar. Porque a intervenção do ENO, aqui a gente fala muito do sol e das caixinhas de sol, não podemos arranjar caixinhas de sol lá dentro, nem se calhar desconfiar se o tempo vai ser chuvoso ou se vai ser soalheiro. E isso não conseguimos aguentar dentro de uma caixinha que pode representar o terroir de uma região. O terroir da região tem muita importância aqui nesta situação. Três tipos de solo muito diferenciado. Uma que chamamos campo, e que está de certa forma ligada ao rio Tejo, mas de certa forma sem terreno arnoso. Outra que se chama o campo, a charneca, que é muito solo arnoso. E depois o bairro. O bairro é terra quente, é terra de calor, é terra de interior, é de certa forma a tal terra que está encostada a essas três serras, que a gente falava há pouco, e que de certa forma nos dão a resistência, a capacidade, o álcool. E esse vento marítimo que nos refresca e nos obriga a vestir um casaquinho ao final da tarde, dá-nos a frescura que a gente precisa no vinho. Isso é interessante. É interessante que o Tejo tenha esse potencial. Está numa região quente, mas também com alguma frescura, o que nos dá o potencial e essa capacidade é importante.